Música São mais de 1.200 ambientes aquáticos em todo o Amazonas, com manejo de pirarucu, considerado o maior peixe com escamas de água doce do mundo. Só em 2016, mais de 33 mil indivíduos da espécie foram pescados, beneficiando mais de 4 mil comunitários das calhas dos rios Purus, Juruá e Rio Negro. Em um seminário realizado nesta manhã, foram apresentados os diagnósticos do manejo do pirarucu no Amazonas. A ideia é traçar um plano de ação coletiva ao entender quais são os maiores desafios da prática no Estado. Então esse diagnóstico aponta tanto a capacidade produtiva, as ações que estão sendo desenvolvidas no manejo, número de famílias envolvidas, renda gerada, volume comercializado, ao longo, pelo menos levantando informação dos últimos 5 anos, em torno de quase 30 áreas protegidas no Estado. O motivo é que a venda do peixe tem sido feita bem abaixo do preço de mercado. Só para se ter uma ideia, hoje o quilo de pirarucu é vendido a 5 reais, embora possa chegar a pelo menos 13 reais. Existem alguns fatores, a gente tem alguns indicadores que podem indicar, vamos dizer assim, essa situação. Existe concorrência com o pescado ilegal, a questão logística e a própria falta de acesso a algumas políticas, como crédito, como políticas que fomentam a cadeia de produção, também tem a sua significância nesse processo. Então um dos desafios nossos é justamente trabalhar de uma forma integrada ou promover discussões para a gente tentar estar viabilizando acesso a novos mercados e de forma que o pescado chegue na mesa do consumidor. Apesar do preço reduzido, a renda bruta das comunidades produtoras teve um aumento de 55% entre os anos de 2012 e 2016, uma evidência de que as áreas protegidas são uma verdadeira fonte de renda para essas áreas no interior do Amazonas. Primeiro que o manejo é uma atividade que garante tanto a proteção como o uso sustentável dos recursos. E o povo de Carauari, do Médio Juruá, os manejadores, eles dependem desse recurso pesqueiro, tanto para a sua sobrevivência no dia a dia, mas como também para gerar renda. Então é as pessoas que mais e melhor protegem esses recursos, de forma a manter a sua família no dia a dia e também gerar uma renda para comprar as outras coisas. Legenda Adriana Zanotto